Sonho, bem-vindo ao seu maior pesadelo! Como é? O deserto escaldante do Saara! Esse aqui é o deserto escaldante do Saara? Exatamente. Dizem que uma criatura tenebrosa vive aqui no deserto escaldante. Essa é o caco que tem meu. Esse não é o caco, isso é uma árvore podre. Essa árvore podre é meu. Pois eu espero que você pegue ela mesmo. Macuba Saravá, rachalamashugas, que é o macuba que cai em cima da cabeça do sonho e daquele que quebrou essa árvore. Rachalalalalala! Você, foi você que fez isso. Não, não fui eu. Foi o que eu sou. Foi você. Não, não tem nada a ver. Bom, a gente tá aqui no deserto escaldante do Saara sonhou porque dizem que uma criatura tenebrosa assombra esse local. Algo mais medonho que o ser humano já botou os seus olhos nele. Meu Deus, eu já achei. É muito assustador mesmo, é sério. Descreva com seus olhos o que é. Tem um olhinho e o outro olhinho coberto por um cabelo azul e uma boquinha com uma parte vermelhinha e duas orelhas. Para de me descrever, Celelé. Eu não tava descrevendo. Peraí, vamos naquela árvore ali. Porque aquela árvore é menos podre do que essa, porque essa árvore tá muito podre. Aquela é minha. Tomara que você nem encoste nela, porque ela é minha. Eu vou... Sonho, 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 sonho é a criatura mais tenebrosa de todas. Ela tá por aqui. Quem é ela? Sonho, sonho é sério. A minhocona. Mara, mentira, caí num buraco. A minhoca uhaha tá aqui perto, sonho. Minhoca uhaha. É sério, meu Deus. Eu sinto ela embaixo de mim. Eu não sei se ela tá embaixo da gente, mas ela tá se movendo bem perto da gente. Caramba, você viu como treme tudo? Meu Deus. Medonho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa minhoca, tá? Ela é muito tenebrosa. E é isso que a gente veio fazer hoje. Investigar a existência dessa minhoca. O porquê que ela está aqui. Se ela de fato existe. E será que ela vai odiar a gente? Confira no... Ai, sonho. A gente vai conferir agora, preste atenção. Na moral, eu tô com muito medo dela pular na nossa cabeça, sério. Eu não fiz nada, eu não fiz nada pra ninguém. Você não fez nada pra ninguém. Pega a Mara, a Mara é mais azul. Não tem nada a ver você mais azul com ela que ela me engolir. Meu Deus. Olha, teus coelhos tão fugindo, meu Deus. Meu Deus, velho, que medo que dá. Essa tremedeira. Socorro, socorro. Parou, parou. Acalmou. Acalmou, bichana, bichana. Acalmou uma bichana, sonho. Meu Deus, tem que ter um rato no deserto. O que que é do deserto? Um rato. Tá afundando, tá afundando a areia, areia movediça. Meu Deus, areia movediça. Areia movediça. Comi, comi a areia. Olha lá, foi um rato no deserto? Ah, foi embora. Olha, olha, parece tu. Um rato no deserto. O que que ele come? Nunca vamos saber, eu não sei o que ele come. Também se eu pegar um pedaço de cacto, ele come. Tem uns mini cactos. Olha esse mini cacto aqui. Tem um mini cacto aqui, é verdade. Será que ele come mini cacto aqui? Ei, essa vila aqui, esse lugar, o que é isso aqui? Que lugar é esse? Um oasis? É um oasis. Ai, velho, a minhoca de novo, o sonho. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, agora é verdade, agora ela tá vindo mesmo. Meu Deus. Ai, tô sentindo, tô chegando bem perto mesmo. Será que ela tá chegando mais perto? Nossa, tem um negócio lá embaixo, meia morosa. Meu Deus. Não para de tremer, calma, eu vou fazer uma picareta. Ai, tô bem, pelo menos. Você tá se sentindo bem? Pega umas melancinhas, pelo menos vai ter algo pra gente comer aqui desse oasis, né? Será que ele come semente, esse rato? Não, ele não come semente. Eu não tenho ideia do que é que ele come, mas eu adoraria. Será que ele come melancia? Hum, tem um negócio aqui, será que é a cova do sábio faraó? Ah, cova do faraó? Sonho, tem spawners aqui. Cadê você? Quebra, na cova do faraó. Olha o sequeleto, ai, ai, minha cabeça. Meu Deus, tô vendo algo na minha tela. Tá escutando? Eu vi algo, eu vi algo na minha tela, vindo dali, naquela direção. Para, para, esse barulho. Sonho, a minhoca! Ade, cadê? Sonho, meu Deus! Eu não tô vendo. Ele é nome! O que é aquilo? Véi! Ela existe, a gente pode... A gente pode, de fato, confirmar que ela existe, né? Meu Deus, ela é muito grande. Ela é muito grande, ela não viu a gente, ela não sabe que a gente tá aqui ainda. Então, eu acho que a gente tem que comentar isso. Mas, se ela quiser, ela engorda a gente com um dente dela. Mas, ela não tem ideia do que a gente tá aqui. Ou seja, a gente tá em vantagem, tá? Tá. Ela só tá se mostrando muito perto da gente. Então, talvez a gente consiga se equipar e tentar dar o suprapo nela? Será que a gente não vai? Meu Deus, mas ela tá chegando meio perto. Meu Deus, ela já deve estar de olho na gente. Esqueleto, velho! Ok, matei um esqueleto. Oh, tem um barril aqui. Sonho, armas poderosas! Eu quero armas poderosas. Muitas armas poderosas! Não me sobrou nada. Tem coisa aí. Calma. Outro, Paulo. Outro. Tem armas poderosas aí? Não tem armas poderosas pra mim. Tá, calma. Você me protege. Vamos abrir a cova do faraó. Será que isso é uma coisa boa de você fazer? Parece a cova do faraó, já tô abrindo. Tem um barril aqui com arma. Pega aqui, Sonho. Nossa, essas armas aqui. Nossa, a gente já encontrou armas superpoderosas. Vem, minhoca. Vem pro pau agora. O rato rei e rainha é o nome dela. É sério? Combina com você, pelo menos. Tá, esqueleto. O rei e a rainha. Espele direito. Você tá irado. Deixa eu te machucar. Sonho, tem outra estrutura lá embaixo, tá? Se prepara. Parece a boca de um jacaré. Parece a boca de um jacaré mesmo. Pelo menos a gente tem armas agora pra se defender. E talvez matar a minhoca ou rá rá. Olha que arma da hora que eu tenho. Ela chama plasma. Qual que é o nome dela? Você gostou dela? Eu só perguntei o nome, só. Não o sabor da bala dela. Mas por mim das dúvidas, qual é o sabor da bala dela? Pistache. Sonho, que lugar esquisito. Calma aí, tô voltando. Tem uma raposa do deserto aqui. Eu vou te esperar. Vamos descer aqui, vamos dar uma analisada. Olha só as tartarugas, parada. Oh, não... Elas tão nadando juntas? Nossa, muitas? Mas não são tartarugas normais. São tartarugas do deserto. Nossa, mas são várias delas. Elas são a família. É, tem potes aqui e baús sonho. Você quebrou o pote. Nossa, quanta coisa boa. Não, não tinha tanta coisa boa assim. Eu tô quebrando os potes que eu vejo no caminho. Peço perdão. Eu sou quebradora de potes oficial. Não vai dropar nada dos potes. Meu Deus, a minhoca. Sonho, pega arma. Faz silêncio, faz silêncio. Não pode ver a gente. Eu vou direto pra caverna aqui do lado. Eu quero ir junto e me espera. Meu Deus, eu não sei onde é que ela tá, mas eu tenho medo. Vamos se enfiar aqui. Antes que ela encontre a gente. Ela não pode encontrar a gente. Aí tem um. Meu Deus. Por favor, meu Deus. Socorro. Olha aqui, o dedo tá mais seguro, não tá? Ui. Tá sentindo a segurança? Cuidado, sonho. Tá caindo a areia na sua cabeça. Sonho, como é que você tá? Você tá me olhando assim? O que você tá fazendo isso? Caio, porque na primeira oportunidade que a minhoca fala assim. É você ou sua amiga? Eu vou falar minha amiga. Você fararia isso de graça. Eu não fararia nada, porque eu sou fararó. Você fararia isso de graça. Eu não fararia nada. Você fararia assim. Você não pode falar que eu fararia ou não. Vamos embora. A minhoca de novo, cara. Toda vez que eu entro aqui, será que aqui é um local segredo da minhoca? Será que ela tá perto daqui? Parece o altar da minhoca assassina, que eu acabei de acender. Oh, não sei se é o altar da minhoca assassina, mas parece ser... Eu arrependo muito. Um gigante de areia. Sonho, pegar. Você consegue matar ele? Eu vou tentar dar um tiro com a minha ray gun nele. Tá bom. Nossa, não matou. Rato-rei, rato-rainha. Rato-rei, rato-rainha. Rato-rei, rato-rainha. Rato-rei, rato-rainha. Não deixa. Não deixa ele lidar, Sonho. Não deixa. Rai, 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 rai. Não deixa eu matar, não. Nossa, foi a coisa mais fácil do mundo. Bom, eu acho que a gente deveria guardar isso, talvez, para a minhoca gigante. Mas, pelo menos, a gente conseguiu destruir sem rato-rei, rai. Mas, talvez, a gente devesse dar uma explorada. Além daqui, pegar um pouco de pedra e minério, para a gente poder se equipar bem, talvez. É, aguentar uma surra, né? Vamos tentar achar uma caverna, Sonho, para a gente dar uma minerada e... Talvez saquear. Quem mora ali? Eu vou saquear aquela casa. O que é isso? Ouro? Quem é que mora naquela casa? É ouro? Isso é ouro do deserto. Ouro se for orelado? Nossa, mas eu não tenho uma picareta para isso ainda. Não tenho nem pedra, na verdade. Eu também não. Olha, cabeça de bicho morto. Cabeça de bezerro. Você pegou a cabeça de bezerro, acho. Ah, não, está aqui a cabeça de bezerro. Eu não peguei nada. Então, mas eu não quero essa cabeça de bezerro. Eu quero pedra. Essa casa é minha. Essa casa é minha, tem o meu nome já. Essa casa é minha. Vai lá então, entra por aí. De quem é essa caverna aqui? É minha. Tem areia, pode ficar com essa casa. Não me importa então. É, então sai. Nossa, eu vou pegar essa... Aí eu atirei em mim mesma. Como você atirou em si mesma? É uma habilidade que só eu tenho, eu acho. Entendi. Bom, peguei essa fornalha aqui. Tem um ender chest aqui. Meu Deus. Tá. Vamos tentar encontrar... Espera. Já tem caverna aqui. Mas tá com ele para comer. Mas não, não, não. Sonho. É comer ou ser comido. Qual você escolhe? Mas tem milancia aqui. Eu não quero ficar comendo milancia por resto da minha vida. Ah, vai. Tá lindo. Sonho, vamos pegar pena nessa caverna gigantesca. Olha essa caverna. Uh, a gente podia viver aqui nas Arábias, né? Cuidado. Nossa. Você acha que a gente devia guardar essas balas para a minhoca? Talvez? Ah, pronto. Agora eu vou ter que matar zumbi no murro então. Você acha que eu tô querendo ser acalmado assado? Ah, sei lá. Me ajuda a matar ele aqui então no murro? Eu odeio esses zumbis, você sabe, né? Pois é, mas a gente não pode mais azar, mas você que disse. Eu não disse que não podia, eu falei pra gente quando me conhece que você tá pegando fogo. Vé, o pior tipo de zumbi é o que te deixa pegando fogo. Não tem nenhum mais canalha. Será que ele me deixa pegando fogo é que você é o minhoca? Não, eu? Sonho tá anoitecendo. A minhoca fica mais brava à noite. Quem te falou isso? Ela falou isso. Ela falou isso? Ela falou. Eu fico mais brava à noite. Não foi ela, foi você. Foi ela, literalmente. Ai, falando nela. Eu falei. Eu falei, pegava. Cadê ela? Ela deve estar aqui perto. Prepara, sonho. Prepara, sonho. Só fica embaixo da gente. E se ela engolir a gente, vindo de baixo, assim, E a gente nem vai nem sentir. A gente vai precisar continuar vivendo. Definitivamente a gente não vai sentir. Cadê ela? Meu Deus, tá só a tremedeira. Eu não sei onde ela tava. Acho que ela deve estar indo pra outra direção, parece. Eu não sei se ela tá indo pra outra direção. Ela tá se preparando pra dar o bote. Bom, o que importa é, temos a noite pra passar aqui. Não é mesmo? Ok, ela voltou. Tá voltando. Tomara que ela não volte dentro da gente. Você tá vendo ela? Eu tô dando uma olhada, mas eu não tô achando. A gente não tá mais perto. Parece, né? Eu escutei o estômago dela com fome. Eu também tô escutando meio que o estômago dela. E é isso que tá me dando mais medo, na verdade. Nossa, que eu amo. Tá tudo bem, ela não tá aqui ainda. Tá. Vamos se preparar. Vamos se preparar pra... Meu Deus, véi. Bora. Esse barulho é diferente. Esse barulho é diferente. Bora. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu tenho medo. É sério, eu tenho muito medo. Nossa, ela passou dentro de você e te engoliu. E me engoliu. Não é muito legal aqui dentro do estômago. Nossa, eu não tava pronta pra ela tacar a gente assim. Sério. Do nada, velho. Meu pai de cisso. Nossa, também um susto muito grande. Nossa, velho. Caramba. Ai, que aranha feia. Morre, feiona. Meu Deus, a minhoca tá ali na frente ainda, sonho. Cadê você? Eu não tô te vendo. Sonho. Ela sabe da gente. Ela sabe que a gente tá aqui. A gente tem que se equipar. É sério. Você viu como ela veio atacar a gente? Quando ela te engoliu, ela voltou direto pra me engolir de volta. Sério. Que coisa boa. Que coisa horrorosa. Foi só lá dentro, ela assim... Sai, bicho ruim. Mas você falou que a gente não pode gastar saudades. Assim, seria bom a gente economizar pra matar a minhota? Seria bom. Mas eu sinto que a gente tá precisando das coisinhas, tá ligado? Pra se defender um pouco. Tá bom. Você acha que a gente devia pegar isso tudo de ferro pra gente se equipar? Acho que é bom a gente fazer uma armadurinha pra, às vezes, a gente aguentar uma dentada. Eu não sei se a gente vai aguentar uma dentada. Porque ela mesmo que engole e a gente... Mas a gente, ela é pequenininha. Você viu de perto? Viu. Ela deixou... Dá até nome pra um dente. Foi? Qual o nome do dente que você notou? Menino. Ah. É o dente de trás aqui, sabe? Ó, talvez dentro da caverna elas não encontrem a gente. Ela não encontra a gente, porque, tipo, aqui não tem areia. Será que ela não vai comer pedra também? Tem uma múmia ali. Não tá vendo uma múmia ali? Pronto, era só o que faltava. O cara que você roubou o safrófroco. A tumba, a tumba lacataca, eu afundei. A tumba lacataca. É? Ele veio pegar vinga, sumiu. Ele sumiu. Ele vai assombrar você de noite. Véi, o cara da tumba sumiu. Pegar bastante ferro. Tem ferro ali em cima também, sonho. Eu vou botar minha blast furnace que eu roubei aqui. E você fez o quê? Eu roubei ela, porque eu sou uma ladra. E ela esquenta rapidinho, é isso que a gente precisa. E daí a gente vai conseguir se equipar. Tu tem uma crafting table? Eu tenho 10. Fui minerar, tirei tudo aqui no... É o carvão, saiu morto depois dessa. Não, não sei o quê. Não caixa de trabalho. Ô, pois em que nem... Aí ela caixa de todas as balas. No carvão, com o carvão parado, não fazendo nada. Sonho, estou me equipando com todos os ferros que eu tenho. Você tá escutando algum barulho esquisito? Tipo, da minhoca? Por enquanto não. Você tá escutando? Aqui dentro, acho que aqui dentro ela não pega a gente. Mas cara, que minhoca não, que buraco profundo. Que minhoca. Que minhocão também, além do buraco profundo que tem aqui. E a gente vai ter que arrumar uma armadilha pra conseguir caçar ela. Como? Eu não tenho ideia, mas a gente tem que acabar com ela, cara. Você viu o quanto que ela tá assombrando a gente? Eu vi, foi tá sendo bem ruim mesmo. Pera aí, já pode estar de manhã, né? Eu já tô meio que equipada. A gente pode sair daqui. Eu também tô pronto pra guerra. Será que estamos prontos pra guerra? Quebrei pra você. Obrigada. Gente, a gente tá tentando achar um abrigo, porque a minhoca tá correndo atrás da gente. Até os... Socorro. Até os coelhos. Não precisa... O coelho não fez nada. Véi, eu quero matar o coelho. Deixa o coelho... A gente tem que pensar estratégia pra matar a minhocão, sonho. Porra. E como que a gente vai matar um bicho desse tamanho? Eu não sei, mas eu acho que a gente devia pelo menos entrar no local pra se abrigar enquanto ela tá correndo atrás da gente, porque ela sente o cheiro. Ela escuta a gente na areia. Que lugar é esse? É a minha casa, eu moro aqui. Sonho. Calma, pode ter explosivo. Não! Pode ter explosivo aqui embaixo. Meu Deus, tá cheio de explosivo aqui. Que não é que tinha. Meu Deus, tá cheio de explosivo aqui embaixo, sonho. Pera, e se a gente explodir a boca dela? Calma, a gente pode usar isso aqui. Isso é uma boa estratégia. Se a gente usar essas TNTs que estão aqui embaixo pra poder explodir ela... Já sei, Mara. A gente bota você de isca e deixa você cheia de bomba no seu corpo. Aí quando ela te engolir, você estoura dentro dela. E eu fico olhando de longe. Tem diamante! Não, não tá pensando numa vibe dessa, não. Bom, tem diamante. Não, você não gostou do meu plano? Não, não foi muito legal. Eu vou pegar a gunpowder daqui, porque nunca sei saber como que a gente vai fazer. Você dá um tiro? Foi sem querer esse tiro. Tá, mas a gente tem TNT. A gente só falta fazer um isqueiro, talvez. Tem mais coisa aqui em cima. Uh, roupa. Mais TNT e roupa também, mas a gente tá bem equipado, eu acho. Uh, dá pra dormir aqui, sonho. Aqui é onde? Onde é que você tá dormindo? Nesta camita. Que camita? Cadê tu? Em cima, minha amiga. Ou em cima. Tô erregando. Nossa, aqui é perfeito pra gente poder ficar de tocaia, pra quando a minhoca vier, a gente só benga nela. Entendeu? Bum! Isso. Calma, deixa eu fazer um isqueiro, né? Eu acho que talvez com o isqueiro eu consiga fazer um isqueiro. E daí a gente vai explodir a minhoca gigante que tá nos atazanando neste mundo. Que tá nos atazanando. Boa! Tá vendo que eu quebrei? Nice! Temos um isqueiro, que é o que a gente quer. Tem o TNT, tem o isqueiro. Agora é só a minhoca vir. Tudo que ela tem que fazer é vir e a gente tá a posse. A gente pode tentar atirar nela também, né? Se a gente tentar atirar na boca dela. Com o rato, rei, rainha. Com o rato, rei, rainha e com o meu plasma gun. Sonho! Sonho! Ela tá aqui! Sonho! Meu Deus, a boca dela! Pode! Pode! Nossa! 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 Ela vai me engoleir. Nossa! Sonho! Bota a TNT! Bota a TNT! Eu tenho uma granada, vou jogar na boca dela. E a TNT explode! Veja lá, vou fazer! Nossa, ela me engoliu! Meu Deus, tá explodindo! Matamos! Nossa, como assim? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Vê, como que ela morreu só com essa explosão que eu botei? Olha aqui, se retorçando toda. Esse fuleiro. Véi! Eu peguei um ativo... É sério que a gente... Como que a gente matou ela tão fácil? Nossa, e ela era muito grande, né? Muito grande. Você viu o dente dela? Eu li que... Eu li que alguém pegou o dente dele. Dela aqui, ó. Eu matei a minhoca e roubei o dente dela. Mas eu não tô com o dente dela no meu inventário. Vê se tu encontrasse o dente dela aqui em algum lugar. Ou será que o dente dela explodiu? Coitado. Meu! O dente! Você achou o dente? Aqui, cadê você? Deixou o dente dela! Ali que é o dente dela. Esse é aquele dente que você botou o nome? É. Menino. Que coincidência que foi bem, que você arrancou. Véi, eu não esperava que a gente fosse explodir a minhoca numa bomba só. Mas também ninguém mandou. Ela engoliu uma bomba, né? Nossa! Eu não sabia que ela ia morrer. Meu Deus, foi muito, muito, muito certeiro. Que cagada, sonho! Você é muito bom nisso. Agora a gente pode ficar nesse Oz relaxando pra sempre, eu acho. É verdade. Eu, o rato-rei e a rata-rainha. Nossa, mas você tá muito poderoso mesmo, né? Pois é, eu não brinco com o rato-rei e com o rato-rainha. Nossa! É, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não esperei que fosse tão rápido a gente conseguir derrotar essa minhocona. Mas pode até que foi! Deixa seu like se curtiu, que no coração não foi inscrito, que no canal do sonho é que tá aqui na descrição. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau!